Oi, meu nome é Radamess, estou aqui no Google Spark, e é muito emocionante porque é a primeira vez no Brasil e está sendo muito interessante essa reunião com pessoas que pensam da mesma forma que a gente pensa e é um evento raro aqui no Brasil, esse encontro de 10 nerds, mas está valendo a pena a gente está conhecendo tecnologias novas, pensando um pouco no futuro como vai ser desenvolvimento de robótica, programação, a web 3.0, e é isso aí.